Os homens geralmente não gostam de se envolver em relacionamentos sérios com mulheres que pulam na cama logo no primeiro encontro. Então, não me arrependo de nada, é claro, foi maravilhoso, mas não vou criar expectativas. Diogo é um cara muito interessante e atencioso, mas não quero me envolver com ninguém agora e provavelmente ele não deve querer um relacionamento com alguém que seja tão acessível assim. Ele nem sequer pediu meu número de telefone, então não há nada para esperar disso. Enquanto Carla conversava com a amiga, seu celular brilhava, uma nova mensagem havia chegado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eu sei que você está em casa, abra a porta. Carla acordou com as persistentes batidas na porta, sua cabeça doía, seus olhos estavam inchados, e com dificuldade, Carla se levantou, e apoiando-se nas paredes, dirigiu-se à porta. Ela não se preocupou em olhar pelo olho mágico. Tanto fazia quem ou com que propósito estavam batendo em sua porta. Ela então abriu e era Márcia do outro lado. O verdadeiro nome de Márcia era Maria, mas parecia muito simples para ela, a inclusão de apenas uma letra mudou completamente seu nome. Por isso, Maria conseguiu fazer com que até mesmo o seu chefe a chamasse de Márcia. Ela era a melhor amiga de Carla, uma loira deslumbrante que sabia seu valor. Apesar da hora adiantada, Márcia parecia perfeita. Cabelos impecáveis, maquiagem feita, vestido não muito formal e sapatos de salto baixo, na opinião de Márcia, saltos de 7 a 8 centímetros eram considerados baixos. Eu tenho te ligado desde ontem, Márcia disse nervosa. Estou cansada do trabalho, fui para a cama mais cedo. Ou será que seu namorado conseguiu o que queria e finalmente proibiu você de falar comigo? Ei, Éder, você está agindo como um tirano. Tem medo de que a Carla ouça meus conselhos e largue você? Ele não está aqui. Na verdade, foi ele que me deixou, ele foi embora há uma semana, disse Carla, cansada, sentando-se em um banco na cozinha. Ah, Márcia, você não acreditaria nos seus ouvidos. Éder, desde o primeiro encontro, não agradava a Márcia com seu sorriso forçado e voz pegajosa. No entanto, Carla se apaixonou por ele algumas semanas após conhecê-lo. Éder já morava no apartamento de Carla e usava o seu carro. Segundo ele, seu próprio carro estava no concerto, e o local de trabalho de Éder também era desconhecido. Mas, segundo ele dizia, ele era o chefe de uma empresa que passava por dificuldades financeiras e que ele tentava reerguer. Ele raramente pagava algo quando saíam, e portanto, se divertia às custas de Carla, que tinham bom emprego e economias. Ele também não tinha pressa em propor casamento. E quando Carla perguntou diretamente sobre quando seria a data do casamento, ele respondeu. Um pedaço de papel não resolve nada. Mas, se você está tão ansiosa por isso, podemos nos casar agora. Embora eu planejasse algo especial em Paris ou na Itália, para que tudo fosse de primeira classe. Mas agora, primeiro, preciso tirar minha empresa da crise para que ela comece a render bons dividendos. Carla, olhando para Éder com olhos leais como os de um cachorro, assegurou calorosamente que ela certamente esperaria e que o papel não significava nada. O importante era o amor que tinham um pelo outro. Márcia não acreditava quando via o quanto sua amiga estava cega. Carla, sua amiga da faculdade, inteligente e bonita, formada com honras, uma profissional respeitada em sua área e ainda acreditava nesse aproveitador. Márcia decidiu usar a última carta na manga. Éder, por que você não entrega a contabilidade da empresa nas mãos da Carla, uma economista tão brilhante como ela, acredito que ela vai te ajudar a tirar sua empresa da crise? Disse Márcia, que notou como Éder ficou desconcertado, mas ele rapidamente se recuperou. Márcia, estou tentando não sobrecarregar a Carla com meus problemas. Ela já tem problemas suficientes no trabalho e em casa. Deixia descansar depois do trabalho, disse ele, e lá estava novamente o olhar apaixonado de Carla. Ah, como pode ela não enxergar? Pensou Márcia ao voltar para casa. Após essa conversa, as reuniões entre as amigas foram drasticamente reduzidas. Os encontros em cafés e idas às compras foram completamente interrompidos. Carla estava evitando a comunicação com Márcia. Mas ele não aguentou mais não ter notícias da amiga e foi bater à sua porta. Quero que me conte tudo o que aconteceu, agora vá tomar um banho enquanto eu passo um café. Sugeriu Márcia, tomando a situação em suas mãos. Carla obedientemente foi para o banheiro e voltou notavelmente mais fresca. Uma xícara de café já esperava na mesa. Conte-me tudo, exigiu Márcia com uma voz que não aceitava objeções. Tá bom, vou contar. Na semana passada, Eder passou o dia todo fora de casa. Ultimamente, ele estava ficando fora até tarde, mesmo nos fins de semana. Então um dia, ele voltou depois da meia-noite e imediatamente começou a fazer as malas. Carla decidiu que pensaria nisso no dia seguinte e foi dormir. Pela manhã ela tentou contato com Eder, mas ele havia bloqueado seu número. Durante toda a semana, Carla recebeu ligações de pessoas cobrando dívidas de Eder. Ele tinha usado seu nome e seus cartões de crédito. A raiva tomou conta dela. Sim, ela havia sido usada esse tempo todo e após voltar para casa após uma semana de trabalho, ela deu vazão aos sentimentos, lembrando, chorando, se perguntando o que ela fez de errado para não enxergar os sinais. De manhã, enfraquecida pelas lágrimas e pela ansiedade, ela adormeceu em um sono agitado, do qual Márcia acordou. Márcia, cansada de tentar restaurar o relacionamento com a amiga e percebendo que telefonar não funcionária, decidiu agir e foi até a casa dela. Esse cara não merece nenhuma lágrima sua. Vista-se, vamos fazer você parecer a Carla que eu conheci de novo. Mandou Márcia. Eu não quero sair, quero ficar em casa, protestou Carla. E eu não estou perguntando se você quer ou não. Estou dizendo para se arrumar mais ou menos e vamos aonde todas as garotas normais vão. A um salão de beleza e fazer compras. Você se tornou uma versão negligenciada da mãe de oito filhos. Vamos. Carla, relutantemente, se vestiu e seguiu Márcia. Quando chegaram ao shopping, Márcia não se acalmou até levar Carla a todas as lojas. Inicialmente, Carla experimentou a roupa escolhida por Márcia com evidente relutância, mas gradualmente esqueceu suas preocupações e se envolveu nas compras. Cansadas das compras, as duas foram a um restaurante para almoçar. Estou tão cansada, queixou-se Carla. Espero que esse seja o último programa do dia para mim. Márcia olhou surpresa para a amiga. Como assim? Ainda nem começamos. Mas ao perceber como Carla suspirou exausta e se preparou para protestar, Márcia apressou-se a acalmá-la. Você não vai se cansar, agora vamos a um salão de beleza. No salão, Carla relaxou e descansou. Bem, pelo menos agora você parece mais com a Carla que eu conheço. Márcia exclamou observando-a após todos os procedimentos. Carla também gostou do reflexo no espelho. Só falta colocar a roupa nova e fazer uma maquiagem, disse Márcia satisfeita com o efeito. As amigas foram para a casa de Carla à noite. Era hora de celebrar e Márcia trouxe uma garrafa de champanhe. Carla pegou os copos, brindaram, deram alguns goles e as bolhas agradáveis atingiram a cabeça de Carla. O sentimento de perda e traição se dissipou. Ela pensou que, com o tempo, conseguiria esquecer Éder, mas ainda era muito recente e a ferida estava aberta. Márcia leu seus pensamentos, olhando diretamente nos olhos dela. Precisamos tirá-lo da sua mente e do seu coração agora, hoje mesmo. Vamos, precisamos sair. Carla olhou surpresa para a amiga. Sair para onde? Já são oito da noite. Márcia, com autoridade, respondeu. Vá se vestir e se maquiar, depois te digo para onde vamos. Carla, obedientemente, levantou-se e dirigiu-se à sacola com roupas novas, um vestido vermelho e sapatos novos brilhavam dentro da sacola. Enquanto Carla se admirava no espelho, Márcia também se vestiu e se maquiou. As duas estavam realmente lindas e com a autoestima renovada, Márcia era uma loira de olhos verdes e Carla uma linda morena de cabelos cacheados. Depois de prontas, Márcia então chamou um táxi para o clube mais caro e famoso da cidade. Ah, que chato. Não tem ninguém interessante aqui, disse Caio, bocejando. Ah, relaxa. Só vamos beber um pouco e nos divertir. Vamos passar sem a atenção feminina hoje. Diogo olhou para o amigo paternalmente. Um não interfere no outro. Caio, inesperadamente, arregalou os olhos e ficou parado. Diogo seguiu o olhar do amigo. Toda a atenção de Caio estava voltada para a porta de entrada, onde duas incríveis belezas estavam conversando com o administrador do clube. Finalmente, ele as levou a uma mesa vaga. Caio, com os olhos arregalados, virou-se para o amigo. Espero que você entenda que não podemos deixar passar essas maravilhas. Espere. Você realmente acha que essas garotas podem estar sem acompanhantes? Vamos descobrir agora. Caio estava indo em direção à mesa desejada. Diogo teve que segui-lo. Com licença, vimos que esta mesa é para quatro pessoas e vocês são apenas duas. Podemos nos sentar com vocês ou os assentos já estão reservados? Caio foi educadamente direto. Bem, talvez estivessem reservados para vocês, veremos, respondeu a loira de olhos verdes. Faremos de tudo para que tenham apenas boas impressões de nós dois, respondeu Caio, sentando-se. Bem-vindos, então, disse a morena. Enquanto todo esse pequeno diálogo acontecia, Diogo estava tentando se recuperar. Foi difícil para ele concentrar sua atenção em qualquer outra coisa que não fosse acompanhante da loira. Admiração, desejo e constrangimento eram visíveis em seus olhos. Diogo era um rapaz muito atraente e tinha dificuldades para esconder seu interesse por Carla. Márcia, percebendo o interesse do belo rapaz pela amiga, sussurrou em seu ouvido. Lembre-se o motivo de estarmos aqui, esqueça o traidor do Éder e se divirta. Carla ouviu os conselhos da amiga e... Dançava nos braços do rapaz, ansiosa por um beijo dele. Eles quase não saíam da pista de dança, quando o DJ, de propósito, começou a tocar apenas músicas lentas. Diogo enlouqueceu. Ele abraçava Carla delicada e suavemente, mas por dentro fervia. Ele sonhava em apertá-la forte contra si, beijando-a até que ela cedesse e quisesse o mesmo que ele. A dança terminou, e Diogo decidiu sair um pouco para esfriar seus desejos. Vamos ir lá pra fora um pouco, está ficando bastante abafado aqui, ele disse a Carla. Ela olhou na direção da mesa onde Márcia e Kyle estavam tão envolvidos um com o outro que não notavam ninguém ao redor. Vamos, realmente está muito quente, disse a ele. Chegando ao lado de fora do clube, Carla estremeceu de frio. Estava ventando bastante lá fora. Diogo percebeu e imediatamente tirou o paletó, colocando-o nos ombros dela. Ele segurou um pouco o pano e o paletó nas mãos, enquanto Carla levantava a cabeça e encontrava o olhar dele. Toda a movimentação ao redor deles desapareceu, apenas eles dois permaneceram, e esse mundo se tornou apenas deles. Carla vagamente se lembrava de quando Diogo chamou um táxi, e eles se beijaram no banco de trás até chegarem ao hotel, onde ele estava hospedado. Ela mal lembrava de como subiram correndo para o quarto dele, e lá o tempo desacelerou, tornando cada acontecimento posterior memorável e sentido nos mínimos detalhes. Não enrole, conte o que aconteceu, Márcia, com as pernas no sofá, mal podia esperar para Carla preparar chá e começar a compartilhar sua aventura do dia anterior. Era domingo à noite. Carla voltou de manhã cedo, e depois de tomar banho, foi direto para a cama. Ela acordou mais perto da noite com uma ligação. Estou chegando, coloque água pro chá. Como de costume, Márcia era insistente, satisfazendo a curiosidade da amiga. Carla concluiu. Então eu disse que não precisava ser acompanhada e vim para casa. Espero que agora você esqueça completamente o traste do Éder. Talvez algo dê certo com Diogo. Duvido que isso aconteça. Eles são de outra cidade, vieram aqui por uma semana a trabalho. E os homens geralmente não gostam de se envolver em relacionamentos sérios com mulheres que pulam na cama logo no primeiro encontro. Então, não me arrependo de nada, é claro, foi maravilhoso, mas não vou criar expectativas. Diogo é um cara muito interessante e atencioso, mas não quero me envolver com ninguém agora e provavelmente ele não deve querer um relacionamento com alguém que seja tão acessível assim. Ele nem sequer pediu meu número de telefone, então não há nada para esperar disso. No entanto, acordei para Éder, percebi o tipo de sujeito que ele realmente é, Carla disse e em seguida olhou para seu telefone. A luz havia acendido e uma nova mensagem apareceu na tela. Se não fosse pelo cheiro do seu perfume no meu travesseiro, eu teria pensado que você era um sonho, leu ela, surpresa e trêmula. Em seguida, mais uma mensagem chegou. Posso esperar por outra chance de te ver? Diogo perguntou. Carla leu novamente a mensagem sem entender como ele havia conseguido seu número e mostrou para Márcia, que olhou como se não fosse nada. Na verdade, eu dei o meu número a Caio e ele ligou para mim hoje à tarde, dizendo que Diogo estava pedindo o seu número. Você ainda acha que essa aventura noturna de vocês não tem continuação? Talvez ele tenha decidido não se incomodar em procurar uma nova amiga durante a viagem e tenha decidido ficar comigo, respondeu Carla. Então, o que você vai responder a ele? Ela decidiu mudar de assunto. Não vou fazer nada. Decidi encerrar esse tipo de relacionamento antes mesmo de começar. Não quero me envolver para depois sofrer de novo, disse Carla. Márcia decidiu não tentar dissuadir a amiga. Vamos deixar você pensar bem sobre isso. Sim, minha semana de trabalho vai ser puxada, preciso me concentrar. Carla teria uma apresentação importante na quarta-feira para os auditores da empresa e ainda faltava muito para que ficasse do jeito que ela gostaria de apresentar, portanto haveria muito trabalho. Carla estava feliz com a sua carga de trabalho. Ajudava-a a não pensar no fim de semana passado. Ao chegar em casa, Carla tomava um banho, jantava algo leve e ia dormir. Após as compras de sábado, Carla começou a cuidar mais de sua aparência. Não parecia mais uma mulher cansada e exausta como há uma semana. Sua transformação não passou despercebida. Colegas, especialmente os homens, começaram a mostrar interesse. Até mesmo recebeu um convite para um encontro, ao qual riu e recusou. Márcia também gostava de ver que Carla finalmente estava cuidando de si mesma. Depois de conhecer Éder, a maquiagem e as roupas da moda gradualmente desapareceram de sua rotina diária. Diogo mandava mensagens pedindo para se encontrarem e dizendo que sentia saudades e pensava nela, mas Carla não respondia. Ela ignorava as chamadas. Na quarta-feira, Carla acordou com alegria, pois estava prevista uma grande reunião em que ela apresentaria aos auditores todos os seus cálculos e conclusões em seu trabalho realizado. Carla estava confiante. Sabia que havia feito um trabalho perfeito. Ela precisava trabalhar em sua aparência. Deveria parecer profissional, mas ao mesmo tempo, usar meias azuis, de forma atraente, mas não vulgar, para que, se houvesse alguma dúvida entre os auditores, seu charme feminino não lhes desse espaço. Permitam-me apresentar nossa principal economista, Carla Mesquita. O chefe apontou para os dois homens à sua frente quando Carla entrou no escritório. Os homens começaram a se levantar ao mesmo tempo, virando-se para Carla. Os olhos sorridentes de Diogo olhavam para Carla. Ao lado dele, Caio estava com um sorriso malicioso. Vamos começar, Carla fingiu não conhecer os homens apresentados a ela, mas ficou desconcertada. Diogo entendeu tudo e decidiu jogar o jogo dela por enquanto. Preciso me concentrar ou vou arruinar minha apresentação, ela pediu um minuto e foi até o toalete, respirou fundo várias vezes, bebeu um copo de água e voltou para a sala de reuniões. Nas próximas duas horas, Carla falou, mostrou e respondeu a perguntas sobre seu trabalho. Durante esse tempo, o olhar de Diogo mudou. No início, era de interesse, depois surpresa, e no final, de admiração. Bem, Carla, estou impressionado com o trabalho que você fez. Todos os seus cálculos são precisos e não suscitam dúvidas. Obrigada, então, vou deixar todos os documentos com os senhores para que possam consultar, e estou à disposição em caso de dúvidas. Carla se despediu e saiu da sala de reuniões, respirou fundo e foi em direção ao seu escritório com a intenção de ligar para Márcia e chamá-la urgentemente para almoçar. No caminho, Diogo apareceu no corredor e questionou. Carla, posso saber por que você está me evitando? Fiz algo de errado? Não, eu só acho que não faz sentido continuarmos nos falando ou ter esse tipo de relacionamento. Carla decidiu responder de forma direta. Mas por que não? Não acho que este seja o lugar apropriado para discutir nossa amizade. Carla tentou passar por ele, mas o corredor era estreito demais. Se você não me responder, vou continuar te enviando mensagens. Eu estou indo almoçar. Você pode vir comigo. Ótimo. Que tipo de relacionamento temos então? Aquele que você decidiu não continuar? Nenhum, na verdade. Em segundo lugar, relacionamentos normais não começam na cama. Quem decidiu isso? Por que esperar? Se somos adultos, sentimos que era o momento e aconteceu. Qual o problema? Diogo começou a ficar animado. Bem, parece que entendi. Eu simplesmente não sou do seu agrado. Não, apenas muito precipitado. Respondeu Carla. Você provavelmente vai embora em breve. Qual é o sentido de começar algo? Se logo você não estará mais por aqui, Carla se afastou dele. Vamos tentar pelo menos. Ele a interrompeu. Eu acabei de me recuperar de um relacionamento anterior. Você está me oferecendo um novo, ainda mais duvidoso. Devemos partir na sexta-feira. Eu decidi ficar até domingo. Vamos tentar. Escolha o que quiser. Cinema, restaurante, passeios. Carla estava visivelmente nervosa. Bem, vamos tentar então. Para não perder tempo, hoje, às 20 horas. Onde devo passar para te pegar? Carla ditou o endereço. A partir desse dia, eles praticamente não se separavam todas as noites. Diogo ia buscá-la com um presente diferente e eles saíam para algum lugar para relaxar. Normalmente, era um restaurante, seguido por um filme ou outro restaurante. Durante um passeio no parque em uma das visitas ao restaurante, Carla encontrou seu ex-namorado, Éder, que estava acompanhado pela filha de um empresário conhecido na cidade. Claro, encontrou uma carteira mais recheada, pensou ela, indiferente, e logo esqueceu, ele não tinha mais importância, ela só teria que lidar com as contas do cartão de crédito que ela teria que cobrir. Éder também anotou e começou a chamar a atenção dela de todas as formas possíveis, rindo alto e agindo de maneira excessiva. Seu comportamento irritava a Carla. Ela estava completamente absorvida por Diogo, cujo olhar era cheio de admiração e desejo, deixando-a fora de si. O que ela tanto temia aconteceu. Ela se apaixonou novamente. Diogo expressava os mesmos sentimentos por ela, mas ela achava que, assim que ele fosse embora, imediatamente a esqueceria. Cada noite, Diogo acompanhava até a porta de seu apartamento, a beijava carinhosamente e ia embora. Na última noite deles, ela não suportou mais quando ele já estava prestes a sair. Carla pegou sua mão e disse baixinho. Fique. Ele ouviu. Você tem certeza? Carla encontrou forças apenas para sentir, e novamente toda a realidade ao seu redor desapareceu. Só restavam os dois. Diogo teve que ir embora depois de alguns dias, mas continuaram-se falando todos os dias e Carla foi visitá-lo em sua cidade. Diogo decidiu pedir transferência para a mesma cidade de Carla e pouco tempo depois ele estava de volta com a sua mudança. Os dois alugaram um apartamento juntos no primeiro andar de um lindo prédio e contrataram uma empresa de mudanças. Os carregadores subiam com as caixas de mudança tanto da casa de Carla como de Diogo, enquanto o motorista do caminhão aguardava dentro dele. Carla viu pela janela quando o motorista saiu para fumar um cigarro e lhe parecia familiar. Inesperadamente ele virou o rosto na direção dela, e ela reconheceu Éder. Como eu me envolvi com isso? Pensava Carla, irritada consigo mesma por um ano de convivência. Em voz alta, ela disse. Parece que ele realmente está elevando sua empresa desde a base, não é mesmo? Éder então percebeu que alguém o estava observando da janela, lá estava Carla no lindo edifício. Ele tentou entrar novamente no caminhão para se esconder, mas era tarde demais, já havia sido reconhecido. Quando Diogo chegou, tudo estava pronto. A mesa estava posta, a casa estava arrumada, e Márcia estava avisada para não ligar. Carla não se vestiu com nada especial, apenas um vestido comum que gostava de usar, uma maquiagem leve, cabelos presos de maneira descuidada, e nos pés, chinelos. Ela fez o mesmo para Diogo. Quando Diogo saiu do chuveiro, ela disse. Hoje, em comemoração à sua chegada, preparei a sala de estar, mas depois vamos comer na cozinha. Está bem, querida. E agora, eu gostaria de lhe dar um pequeno presente. Ele pegou uma embalagem e Carla anotou a caixa em suas mãos. Na caixa, havia um anel muito bonito, com pequenas pedras brilhantes no meio dele. Espero que ele não seja muito caro, Carla ficou nervosa. O que importa? Quando vi, imediatamente pensei em você. A cabeça de Carla girou, e seu coração batia forte. Obrigada, eu o amei. É tudo o que posso dizer, disse ela. Não é um simples anel, Carla. Eu quero que você se case comigo. É um anel de noivado. Carla ficou sem palavras. Tanto tempo namorando com Éder e ele sempre se esquivava de assumir o compromisso colocando barreiras em tudo. Agora tudo parecia tão fácil, tão fluido. Mas Carla temeu aceitar e se decepcionar. O medo de ser traída novamente tomou conta dela. E então, vou ficar sem uma resposta? Diogo percebeu que Carla hesitava. Não há o que temer. Estarei ao seu lado. Não vou te decepcionar. Eu te amo. Carla não estava acostumada a ser tão bem tratada e sentia que podia confiar em Diogo. Ela então o abraçou e finalmente disse sim. Eles se sentaram abraçados no sofá, assistindo a um filme. Tudo parecia tão natural e tranquilo, como se isso acontecesse a vida inteira. O sofá, a televisão, os abraços ternos. O interfone tocou. Carla foi verificar, mas o que ouviu não agradou. Éder estava lá fora. Ela voltou para a sala, algo estava errado. Diogo percebeu a expressão preocupada dela. Não quero envolvê-lo nisso, disse Carla. Já entrei na sua vida, e portanto, quer você queira ou não, eu já estou envolvido. Carla explicou que Éder estava fazendo um escândalo na entrada do prédio, exigindo que o deixassem entrar, pois sua esposa estava morando lá. Diogo se levantou e foi até a recepção do prédio. Carla olhava tudo pela janela, alguns vizinhos também tinham ouvido os gritos de Éder e foram conferir com os rostos para fora de suas janelas. Carla viu quando Diogo se aproximou e em seguida os gritos de Éder e depois o silêncio. Carla então viu quando Éder saiu correndo do prédio. O que aconteceu? Carla tentou falar calmamente, mas sua voz estava trêmula. Diogo se aproximou dela, a abraçou e a levou para a sala. Expliquei a ele que o lugar já estava ocupado de uma maneira que ele não vai mais querer passar em frente ao prédio. Não há nada melhor do que um amor verdadeiro para curar uma decepção. Carla pensou enquanto olhava apaixonada para Diogo. E você? Concorda com ela? Um novo amor é a arma mais potente para curar uma decepção? Você já conheceu alguém que sofreu um golpe amoroso do ex, assim como aconteceu com Carla? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.